Mais um game da franquia Tom Clancy anunciado. Hoje eu estava com vocês vendo informações sobre X-Affiants. Olá, como vai você galera e galera no meu canal do YouTube? Aqui é o Mr.Loki, galera. Hoje eu estava com vocês em um vídeo onde vamos conversar sobre X-Affiants. Que é o mais novo game da Ubisoft focado no jogo de tiro competitivo online. Nesse jogo que é uma espécie de mescla entre Call of Duty e Overwatch. Para quem não viu as notícias, X-Affiants é um jogo de arena multiplayer. Focado em uma gameplay super frenética e cadenciada de tiroteio maluco. Bem parecido com o que nós temos em Call of Duty. Porém, temos dois pontos interessantes sobre X-Affiants. O primeiro ponto é que X-Affiants será um jogo totalmente gratuito. Você pode baixar e jogar quando quiser o jogo. Vai ter, acho que, micro transações de roupa, tudo mais. Como é costume ter esse tipo de jogos. Mas, para você jogar o jogo, você não precisa pagar nada. Isso é uma coisa muito interessante. E o segundo ponto interessante. Que como é um jogo da franquia Tom Clancy. Você vai ter vários personagens já conhecidos da franquia Tom Clancy. E nós temos várias facções dos jogos da Tom Clancy da Ubisoft nesse jogo. Porque nesse jogo, como tem uma mescla com Overwatch. Nós temos alguns equipamentos. Esses equipamentos serviriam com poderes que nós temos em Overwatch. E cada facção tem um tipo de representação no jogo. E um tipo de poder. Então, vou passar rapidamente aqui as facções que já foram reveladas para com vocês. Nós temos a... Vindo diretamente de Ghost Recon. Os Wolves, que representam a classe dos tanques. Os Wolves eram um grupo de criminosos ex-Ghosts e ex-membros das Forças Especiais. Que haviam assumido um novo quartel-general da Square Technology, em Aurora. Trabalhando em conjunto da PMC Sentinel, os T-Wolves foram liderados pelo líder da equipe Ghost, o Tenente-Coronel Cole D. Walker. Vindo diretamente de State Division, nós temos os Cleaners, que representam a classe da Salt. Os Cleaners eram trabalhadores de saneamento básico da cidade de Nova York. Eles eram lixeiros, zonadores, limpadores de rua, quem cuidava do tratamento das águas. Mas, durante o acontecimento de State Division, quando aconteceu a epidemia que prendeu todo mundo na cidade de Nova York. Eles começaram a formar uma milícia para proteger quem estava dentro da cidade, com outros bandidos e tudo mais. E também em Vindo State Division, nós temos os Oldcasts, que representam os Healers. Os Oldcasts são uma facção inimiga que nós temos em State Division 2. Os Oldcasts estão decididos a ser vingados da sociedade, porque foram colocados em uma quarentena forçada, que foi mal administrada e que matou muitas pessoas. A sua líder, Emeline Shaw, acredita que todo mundo é cúmplice do que aconteceu com eles. E eles têm uma devoção até mesmo religiosa por ela, e são muito conhecidos por ter seus membros como homens-bombas e queimarem tudo o que vê pela frente com o Molotov e lançar chamas para purificar a cidade. São os objetivos atraindo até mesmo aqueles que não faziam parte da quarentena. E, por último, vindo especialmente de Splinter Cell, nós temos o Zellklon, que representa os Suportes. O Zellklon é uma rede mundial de agências da inteligência e interceptadores internacionais. Eles aprendem sinais de comunicações e enviam de volta para a Agência de Segurança Nacional para analisar. A sua rede foi vital para os Foros da América durante a Guerra Fria. Essas são as quatro grandes facções. Duas vindo de State Division, uma de Ghost Recon e uma de Splinter Cell. São bem interessantes, a gameplay delas parece que vai ser bem interessante de se ver, é bem variado. Também foi falado que o jogo está em processo inicial de desenvolvimento, onde nós vamos ter um teste Alpha nos próximos dias. Caso vocês queiram jogar X-Definite, na descrição vou deixar o site para vocês se registrarem para poder colocar a plataforma que vocês querem jogar. O primeiro teste vai acontecer dia 5 de agosto para jogadores no PC dos Estados Unidos e do Canadá, mas em breve teremos outros testes para outras plataformas em outros países. E se nós pegarmos de acordo com o site de registro, nós também temos as plataformas que o jogo vai sair. X-Definite vai sair para PC, PS4, Xbox One, Xbox Series S e X e Playstation 5. Mas vocês gostaram de X-Definite? Coloca nos comentários o que vocês acharam. Eu gostei bastante da proposta, parece muito um calcador de poderes. E já que vai ser um free-to-play, vai ser muito bacana ter um jogo a mais para jogar com os amigos com mais facilidade. Bem galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comentem se quiser e compartilhem esse vídeo com os amigos para ajudar aqui a divulgação do canal. Quem sabe esse vídeo chegue ao me solte e a gente consiga trazer mais conteúdo sobre X-Definite. Bem, um abraço a todos, tudo de bom para vocês. Até mais, valeu, fui! Fui!